Fala pessoal, beleza? Concurso Casa da Moeda, edital 2023 Banca já é contratada, vagas confirmadas e requisitos para o cargo Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, sou o Rodrigo Marcelo Se ele está chegando agora, deixe sua inscrição, que é importante você se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo também, deixar seu comentário Então o concurso, pessoal, chega a mais, tá bom? Ó, o concurso Casa da Moeda, já temos aí a banca definida, a banca 6 Gran Rio Que por sinal, é a mesma banca do último concurso Eu recomendo você nesse momento conhecer mais sobre a banca 6 Gran Rio Temos aqui materiais focados na banca, temos aí o Questões Comentários da Língua Portuguesa, 6 Gran Rio Material muito bom, o material está sendo atualizado, o link está aí na descrição dos seguintes comentários Acesse para você conferir, beleza pessoal? Qualquer dúvida é só mandar contato, WhatsApp Ó, então vamos aqui para o que nos interessa Então, salve o Diário Oficial, Banca 6 Gran Rio De frente aí para o concurso A informação foi divulgada no último dia 21 de novembro de 2023 Quais são os cargos? Técnico de segurança, segurança corporativa e patrimonial Técnico de segurança, prevenção e combate a incêndio E analista de produção, design, valores e gravador Se você atender os requisitos, vale a pena que já já vamos estar falando sobre o assunto Bom, vagas, são 109 vagas, mais cadastro de reserva Eu recomendo você fazer essa prova, tá gente? Remuneração varia, ali na casa dos 3 mil A pouco mais de 8 mil, a depender do carro que você vai aí querer competir Então, para segurança, técnico de segurança, segurança corporativa e patrimonial Para feminino são 7 vagas Vai ter uma vaga reservada para negros Masculino 7 vagas e uma vaga reservada para negros Estou vendo aqui que para ampla concorrência São aí 18 vagas, 6 reservadas para negros Total de vagas, são aí 40 vagas imediatas Cadastro de reserva, 6 vagas, mais 2 para negros Então, o salário inicial é de 3.443,25 centavos Lembrando, pessoal, que teve um acordo Entre a casa moeda e o TST Tem até essa informação na web sobre o assunto Procure saber mais E esse valor aqui tem os benefícios em cima deles, tá gente? Tem os benefícios, então, ah, só 3 mil Não, pessoal, tem benefícios Os benefícios que são os atrativos aí na casa moeda Então, vamos lá, gente E aí, ó, para técnico de segurança Prevenção E combate a incêndio Ampla concorrência São 10 vagas 2, sendo 2 aí Para negros Reservadas Total de vagas imediatas de 12 Cadastro de reserva, 5 Mais uma Para reservada para negros Que é a mesma coisa 3.443,25 centavos Para analista São aí, ampla concorrência, 2 vagas Total de vagas imediatas, 2 vagas Salário inicial de 8.380,80 centavos Top, né, gente? Então, os requisitos Vamos lá Técnico de segurança Segurança corporativa e patrimonial Nível médio completo E certificado do curso de formação de vigilante Dentro da validade de 2 anos Ou certificado de reciclagem Da formação de vigilante dentro da validade Esse aí é o requisito Pessoal, não é muito difícil Você ter um curso de formação de vigilante Eu recomendo você fazer Se você já tem É só fazer a reciclagem Esse curso de vigilante Não é um curso muito complexo A duração dele não é também muito longa Não é Digo isso por experiência própria Porque eu tenho também Basta você encontrar um curso Que seja aí Vamos dizer Credenciado Pela Polícia Federal Você já consegue fazer O curso de vigilante O que eu te recomendo fazer É fazer a prova Você faz a prova Faz o concurso normal Passou Aí você agiliza Esse curso Recomendo fazer Beleza? Ah, não tem um nada No curso Faça, pessoal Faça Técnico de segurança Prevenção Combate a incêndio Nível médio completo Certificado de curso de bombeiro civil Dentro da validade de 2 anos Ou reciclagem de curso de bombeiro civil Dentro da validade CNH na categoria D Para o cargo segmento Aí aqui Aqui já é um pouco mais diferente Porque aqui você vai ter que ter a CNH D Além do curso Que está sendo exigido Eu creio que não seja um curso também Tão complexo assim Óbvio que do cargo anterior Que eu falei É bem mais tranquilo Bem mais tranquilo de tirar Esse aqui é um pouquinho só Um pouquinho só Um pouco mais complexo Porque tem aqui a questão da CNH D Porque muita gente não tem nem a CNH Mas se você tiver Nem a CNH Mas se você tiver a CNH D Você já pode migrar para D E rola custo nisso A gente sabe que Tem essa questão de custo Mas assim Você vê a viabilidade Se vale a pena você competir Para a prevenção Mas eu recomendo Sempre aqui Faça a prova Participe Beleza? E para dar lista pessoal Design e valor de gravador Nível superior completo Em gravura na escola De belas artes Então é um cargo bem restrito Assim sabe Um cargo assim Bem específico Bem voltado Ali para a área Então eu creio que Para esse cargo aqui Não vai ter tanta concorrência Assim não Mas quem tem as qualificações Vai se dar bem A parte de inscrição Será no valor de 90 reais Cargo técnico E analista 120 Beleza pessoal Então é isso Lembrando Que Para técnico De segurança Nível médio Vai ter provas Múltipla escolha Caráter eliminatório E classificatório E Essa aqui É a Parte Que É mais Exigida É a prova objetiva E a gente vai estar Falando Sobre o assunto Tem outras etapas Mas no outro vídeo A gente fala Mais sobre o assunto Beleza E deixe seu like Seus comentários Beleza pessoal É isso aí Que eu tenho para dizer Qualquer novidade Volta a falar Sobre o concurso Casa da Moeda Edital 2023-2024 Até a próxima Fui